Alô, moçada boa do Brasil e do mundo! É, com mais brilho aqui, eu consigo perceber melhor se eu estou mostrando para vocês o lápis, a pasta como apoio às fichas. Tudo certinho? Espero que sim. Onde a notícia acontece, uma direito, meu filho. Seu parceiro de sempre, Fabiano Cavalari, aparece, arruma aí. Agradecendo sempre a Santíssima Trindade, só a junto o apoio de vocês. 29 de fevereiro de 2024, uma quinta-feira. Seu azul piscina e beirão preto, nuvens brancas, calor, lindo dia. 11 horas e 41 minutos, começando a gravar aqui. Porém, um pouquinho antes, já preparando. Santíssima Trindade, essa será a junto o apoio de vocês. Vamos aos assuntos, na ficha. Galeria Marcelo Guarnieri, virando a ficha. Tomás e Aneli, abertura 9 de março de 2024, das 11 horas às 16 horas. Galeria Marcelo Guarnieri, São Paulo, exposição. De 9 de março a 9 de abril de 2024, ou seja, é o mês. Horários de segunda a sexta-feira, das 10 horas às 19 horas. No sábado, das 10 horas às 17 horas. Endereço, Alameda Franca, 1054, São Paulo. Foi no Gmail, a Galeria Marcelo Guarnieri, 28 de fevereiro de 2024, às 9h30 da manhã. Me enviaram, no caso. O meu comentário que eu saiba é exclusivo. Mais cultura, no caso, para vocês. Ô, Valor, põe o vento lindo aí. Chiqui na bota, uou! Dan 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 Obrigado.